Fala galera, papais de vídeo aqui do meu canal, hoje é o que eu prometo com vocês de Rocks League Hoje, nova temporada, sei lá o nome, Rocks League 11, temporada 11, deve ser E eu tenho que pegar meu Rank em 1 contra 1, eu tô em diamante 3, em 2 contra 2 Então vou tentar pegar um pertinho desse Rank em 1 contra 1, claro Vamos ver se eu consigo, esse cara também é diamante 3, em 2 contra 2 Ok, e eu errei meu flip Oh, e eu errei outro flip Ok, me dá esse bush pelo menos Tá tentando me matar, o que é isso? Oh Ih, sai mal Ah, agora eu vou Ah, hein? Esse cara é bom Se eu não me engano, fala que ele é campeão em alguma coisa, como o título dele Ah, que maluco De campeão 3, 2, acho que é 3 Mas é, ele não é ruim não, então, tipo, duas separadas antes de usar esse daqui, ele era campeão Tipo Esse aí não é Ruim Ruim Só que significa que ele não é campeão mais, né? Como que ele não morreu? Não tava... ok Era pra não ter morrido ali, mas faz outro Eita Oh Oh Ah, ok Ele quase defendeu Ah Poderia ter defendido Hum, nem poderia Hum Eu não precisava ter subido lá Mas Hum Eu não ligo porque eu ganhei, então Se não me engano, os dois, as duas partidas que eu joguei sem gravar eu perdi Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano, pode estar errado Ah Ok Ok Ah Ok Ah Não sei se a gente não jogou contra esse cara Ah Ok 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 Ah Ok Meu Deus Que 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 Eu acho que é isso Eu vou deixar ele aqui, ok Por favor Feito Não é igual, ok E aí Oh É, eu queria fazer isso Cara, isso daí eu não queria ter feito Meu Deus, velho Esse cara é rápido Deve saber se eu estou indo tipo diamante ou o que Deve ser um pouquinho abaixo de diamante Posso estar errado Não posso estar errado Não Mas é tipo É embaixo de diamante Eu não lembro o nome do De qual que é Eu não sei Eu não lembro qual o nome que é Eu sei que é embaixo de diamante E eu errei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O O Ok Deve ser Ah, que flick foi esse? Ah, mentira Sério? Eu vou demorar aqui para fazer um gol ele faz isso? Vou pegar a bush aqui Dá um tapa no carro dele Sova a bush, não Por favor E eu errei meu drift E eu errei de novo Ok Gol Peguei Já ia falar, porque se não fosse eu não ia ter feito com gol Do jeito que meu carro estava Por favor Ai, obrigado Mentira 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 Ah, não Por favor Por favor O que é isso? Por favor Eu não estava pronto para isso Por favor Por favor Por favor Por favor 28 segundos 28 segundos 24, 24 segundos 24, 24 segundos Por favor Não 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 Por favor Perda Nosso Deus Nossa Eu estou muito feliz Eu estava perdendo tão feio Eu pensei que eu iria perder Qual que é o nome Platinum 3 Então quase Diamante Não, tem que salvar essa daqui Pronto Nossa Deus Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like e se inscreve Se você não é inscrito, até o próximo vídeo Falou e fui, tchau